Eu sou o professor Douglas Gomes e vim te ensinar o que é normal e atrito em 3 minutos. Tem interesse? Deixa o joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve agora! Quer aprender física comigo? Acesse o meu site fisicacondouglas.com A força de contato entre duas superfícies sólidas pode ter duas componentes. Uma perpendicular a essas superfícies, chamada normal, e a outra tangencial a superfícies, chamada atrito. Vamos estudar essas componentes. Sempre que uma superfície está em contato com outra, uma empurra a outra. E esta força de empurrão é chamada normal. Normal por quê? Porque ela vai ser perpendicular a estas superfícies. Observe que formam um par ação e reação. O objeto vermelho empurra o azul para baixo e o azul empurra o vermelho para cima. Mas você notou que eu dei um zoom aqui para você enxergar as asperezas que existem entre essas duas superfícies? Bem, essas asperezas só vão ter importância caso essas duas superfícies ou deslizem entre si ou haja a tendência de elas deslizarem. Mas uma observação. Se as superfícies estiverem inclinadas, as normais também vão ser inclinadas porque elas são perpendiculares a estas superfícies. Aplicando uma força tangencial, eu provoco a tendência de deslizar. Se eu fiz uma força tangencial, mas não deslizou, é porque houve uma força de atrito que segurou. Segurou estaticamente. A gente chama este atrito de atrito estático. Mas este atrito estático, sempre contrário à tendência de deslizamento entre as superfícies, vai chegar uma hora que não vai suportar a força tangencial se ela for aumentando. Então a força de atrito estático vai de zero, quando não há tendência de deslizar, até um valor máximo, que é quando fica na iminência de deslizar e eventualmente acaba deslizando. A gente tem como calcular o valor máximo do atrito estático. O máximo valor que o atrito acaba de suportar depende de duas coisas. Primeiro, das asperezas dessas superfícies que vão ser representadas por um coeficiente chamado coeficiente de atrito estático. E também da força com que uma é pressionada contra a outra, a tal da força normal. Quanto mais pressionadas, mais difícil de fazer deslizar, portanto maior o atrito. Quando ocorre o deslizamento, o atrito é constante. É chamado de atrito dinâmico ou cinético, contrário a esse deslizamento. Se estiver deslizando, ele será constante. O valor vai ser tão maior quanto mais intensa essas forças normais que pressionam uma superfície contra a outra e também vai depender das asperezas. E aqui aparece o coeficiente de atrito cinético. Mas, um detalhe, o coeficiente de atrito cinético tem um valor menor do que o coeficiente de atrito estático. Em alguns problemas, se faz igual para facilitar. Agora saiba, os pneus do carro e o solo têm atrito estático porque rola sem deslizar. Só vai haver deslizamento se a roda travar e aí vai comer o seu pneu. Por outro lado, se você estiver andando, o atrito entre o seu pé e o chão é estático também. Se não deslizar o pé, o atrito é estático. Cuidado com isso. Os freios ABS são justamente para evitar o travamento das rodas fazendo-as deslizar. Porque se deslizar, o atrito é cinético e o coeficiente do cinético é menor. Por isso a importância desse item de segurança. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacondouglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.